Olá coração, é a segunda parte dos batons, batom mate lá na 25, me perdoem, mas deu tchutchu na bateria da câmera e eu ainda não sei editar vídeo e eu parei falando desse batom da Vivay, tá? Que é a cor 03, que vocês encontram na 25 de março, eu vi lugares vendendo por 15 reais e o lugar mais em conta que eu encontrei foi na Navarro, é esse rosa incrível aqui ó ó, bem rosa mesmo, lindo, e na Navarro foi R$ 9,90, o melhor preço, tá? Então é isso meninas, esse vídeo aqui é só pra terminar de mostrar o batom que faltava e pra agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigada, tô muito, muito feliz se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades um grande beijo, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, resenha falando sobre duração, pigmentação, aplicação conforme eu for testando, eu vou estar postando tudo bonitinho no blog, tudo direitinho então qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, espero que eu tenha ajudado vocês a verem as marcas que vocês encontram na 25 de março e os lugares que vocês encontram o melhor preço fiquei devendo duas lojas, que foi onde vendi o batom azul da Max Love e o da Amore, né? e o da Rubikis que é a mesma loja mas no próximo vídeo, fazendo resenha, eu falo pra vocês pego o cartão bonitinho e direitinho, tá? que foi o batom da Levangir então espero que vocês tenham gostado um grande beijo até a próxima e tchau! tchau!